O contrário de que muita gente pensa, o volume é nosso maior aliado para manter a qualidade. No início a gente começou só no balcão e a gente foi um pouco resistente a entrar no iFood no momento. O gaúcho tem um pouco dessa resistência de mercado. Quando entrou no iFood a impressora não parava de sair um segundo. Isso fez com que as nossas vendas aumentassem e o volume crescer cada vez mais. E a gente conseguiu junto com isso um fornecedor mais barato, um produto de qualidade, e hoje a gente atende 8 mil pessoas e as pessoas precisam cada vez mais de rapidez, agilidade no atendimento e na hora de comer também. A dica que eu dou para ti é foca no teu produto, foca no teu atendimento que o iFood prospecta todo cliente e vai te dar um volume gigantesco. Mas tem que ter um produto de qualidade. E aí E aí E aí E aí E aí